Mas não é apenas ser doutores, parlamentares, advogados. Eu preciso que a sociedade saiba que somos de cor diferente, mas que temos os mesmos direitos. Em 83, eu tomei posse e na hora da posse, você tem que fazer aquele juramento, né? Aí quando eu fui falar, Benedita da Silva, mulher negra favelada, assim eu prometo. Então, você imagine em 1982, depois de mim veio Jurema Batista. Anos depois de Jurema Batista, a Marielle. Nós não conseguimos construir uma representação de mulher negra na Câmara de Vereadores pós-assassinato de Marielle, que até agora ninguém sabe, porque mataram. É uma interrogação que fica, mas mais do que isso, a falta que a gente sente da presença da Marielle. Mas eu tenho certeza que a luta da Marielle não foi em vão. Muitas Marielles, outras, chegarão da Câmara de Vereadoras até a Presidência da República. Eu não tenho dúvida disso. Vote 13! Eu não tenho certeza que você vai tirar a presidência da Matthias, eu não tenho certeza que você não vai permitir que ninguém seacăra aqui. você vai ter muito lugar para você ter a lei, você vai ter demande então eu tenho certeza que não tem jamaisgelado. Obrigado.